Vem acompanhar esse caso comigo hoje, paciente de 30 anos, foi muito clara, escrevi até a mão aqui, candidíase após inserção do DIU há um ano. Eu tenho um aparelho que permite que a paciente acompanhe o exame físico à medida que eu tô fazendo, então eu tô ali olhando o canal vaginal e ela tá acompanhando comigo. Nós achamos um pelo na parede vaginal. Depois disso tinha um fio de cabelo embolado, tentei tirar o fio, ele tava um pouco agarrado. Procurei o fio do DIU dela e achei um tufinho de cabelo no fio do DIU, mais uma vez. Deixei separado aqui pra mostrar pra vocês. Ó, cortei um pouquinho o fio do DIU e tinha um tufinho de cabelo. E não, gente, isso aqui não é mentira pra ganhar like, tá? A paciente acompanha tudo através da TV, então ela vê tudo que eu faço. E vamos ver ali no microscópio. Ó, realmente é fio de cabelo agarrado com um monte de células vaginais, bactérias. Numa outra lâmina que eu tinha feito com a secreção, eu até tirei uma foto, repleto de fungo. Então tinha uma infecção fúngica associada, tinha infecção bacteriana associada, tinha um odor bem forte aqui nesse material. E agora cortei o fio do DIU, tratamento montado e ela vai ficar muito bem, obrigada. Tchau.